Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos fazer junto hoje, vou fazer passo a passo com vocês esse gorro aqui, ó, deu uma graça e ele é super fácil de fazer, ok? Então pessoal, vamos dar nossa laçadinha inicial aqui, né? E vamos fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí a gente volta aqui, né? Prende com ponto baixíssimo. Aqui pessoal, eu vou subir três correntinhas, né? Para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui dentro dessa argolinha, 24 pontos altos, ok? Contando com essas três correntinhas, 24 pontos altos. Aí já vou prendendo esse fio aqui também, né? Junto já, para facilitar, para poder fazer o acabamento depois. Então, eu vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Então pessoal, terminei aqui meus 24 pontos altos. Vou fechar aqui, ó, nas três correntinhas que eu fiz, contar uma, duas, na terceira aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, ok? Então, aqui eu vou subir três correntinhas. E no mesmo lugar aqui, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. No segundo aqui, logo após, eu vou fazer, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou dar a laçadinha, né? Vou enfiar aqui por baixo, ok? Puxo a linha, dou uma esticadinha nela e faço um ponto alto em relevo, ok? No próximo ponto, eu faço junto dois pontos altos normal, no mesmo ponto de base, ok? No próximo, eu dou a laçadinha e passo aqui de novo por baixo do ponto, ok? Busco a minha linha aqui e faço um ponto alto em relevo, ok? Então, a volta inteirinha agora vai ser assim. Dois pontos altos no mesmo ponto, no próximo ponto, um ponto alto em relevo, e no próximo, dois juntos, no mesmo lugar, no próximo, um ponto alto em relevo, ok, pessoal? Então, eu vou fazer essa volta e já volto. Então, pessoal, aqui eu terminei a minha volta, eu vou agora subir aqui três correntes, aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer mais um ponto alto, então, nós vamos ficar aqui, entre um relevo e outro, com três pontos altos, ok? E aqui no relevo, eu vou repetir o relevo, passando aqui por baixo, né? Pegando aqui, dando uma esticadinha e fazendo o ponto relevo, ok? Agora, aqui no primeiro ponto, dois pontos altos no mesmo lugar, e no próximo, um ponto alto. E sempre, agora, relevo sobre relevo, tá vendo? Nós temos um relevinho aqui, vamos passar por baixo e fazer de novo o relevo, entendeu? Pessoal, então, aqui, ó, entre um relevo e outro, nós temos três pontos aqui, né? Relevo, mais três pontos e relevo. Então, sempre aqui no primeiro ponto aqui, nós fazemos dois pontos juntos, no próximo, um, que vai somar três. E aqui no relevo, tá vendo? Aqui no relevo, nós vamos fazer o relevo, passando aqui por baixo, ok? Então, essa volta vai ser inteira assim, eu vou fazer a minha, façam aí o de vocês. Então, pessoal, já terminei a minha volta, né? Fechei aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer, vamos subir, três correntes. E vamos fazer ponto sobre ponto aqui agora. Ponto sobre ponto, porque os aumentos agora, vai ser sobre o relevo, ok? Então, ó, fizemos três pontos normais, um sobre o outro. Aqui no relevo, nós vamos fazer dois pontos relevo juntos, no mesmo lugar, ó. Ok? Dois pontos relevo juntos. A gente continua fazendo, ó, ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Tá enroscou aqui. Ó, um sobre o outro. Três pontos, igual fizemos na carreira. Anterior, chegamos no relevo. Aqui no relevo, vamos fazer dois pontos relevo sobre o relevo anterior, ó. Ok? Então, os aumentos dessa volta vão ser aqui... Vão ser aqui no relevo, ok? Então, vê se vocês entenderam bem. Então, aqui, nessa parte de baixo, nós fizemos aumento, ficamos com três e fizemos um relevo, ok? Nessa volta aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto, né? Continuar com os três pontos no meio. No relevo, vamos fazer dois pontos relevo sobre o relevo de baixo. Todo em todos os relevos. Então, três pontos normais sobre o relevo, dois pontos relevo sobre o relevo anterior. Ok, pessoal? Então, vamos fazer essa volta e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei a minha volta, né? Já fechei ali na terceira correntinha, né? E já subi três correntes. Então, nessa volta, nós vamos... Eu volto aqui no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar, né? Ficando com dois. Aí, eu vou um por um, né? Nós vamos ficar com quatro pontos altos nessa volta aqui, ok? Então, vão ser quatro pontos altos, né? Ok? E... É... Agora, vamos abrir o relevo. Cada um desses relevos, a gente vai fazer outro relevo, ok? Fizemos dois juntos ali. E agora, cada um que fizemos aqui, vamos, ó... Fazer ponto relevo, ficando assim. Continuar com os dois pontos relevo, ok? Ó. E assim, o trem segue. Então, aqui no primeiro ponto, sempre dois pontos altos juntos, né? Depois, um por um, ficando assim... Com... Quatro pontos altos antes do relevo, ok? Ó. Quatro pontos altos, né? Ó. Um, dois... Um, dois, três, quatro... E o relevo, ok? Dois relevos, um sobre... Relevo sobre relevo, agora. Agora, aqui, mais quatro pontos altos. E aqui, vamos fazer... Relevo sobre relevo. Um relevo sobre um, outro relevo sobre o outro, ok? E assim, a gente vai fazer a volta inteira, ok? Então, pessoal, terminei minha volta aqui, já fechei, né? Agora, vamos subir três correntes. Aqui, no mesmo lugar aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Então, aqui... E agora, vamos seguir um por um. Aqui, nós vamos ficar com... Cinco pontos altos. Fazendo ponto sobre ponto, né? Vai dar... Peraí, tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu fiz no ponto da frente. Ok. Então, aqui, vamos fazer no mesmo lugar mais um ponto, né? No segundo ponto. Mas, tem que prestar atenção, porque até eu erro, viu, pessoal? De vez em quando, ó. Então, com três, quatro... Cinco. Deu certinho, agora. Ponto sobre ponto. Só no primeiro ponto, que nós vamos fazer dois juntos, ficando com cinco pontos altos nessa volta. Agora, vamos dar duas laçadas na agulha e no ponto relevo aqui, que a gente vinha fazendo normal, vamos fazer um ponto relevo mais duplo, ok? Ó. Duas laçadas, passa por baixo aqui, e vamos fazer ponto relevo duplo da agora pra frente. Então, essa é a mudança, né? E aqui, a gente continua. No primeiro ponto... No primeiro ponto, dois pontos juntos, né? E depois, um por um, fazendo cinco pontos normal, né? Ponto sobre ponto, só no primeiro, que é dois juntos, ok? Aqui, ó. Fizemos cinco, né? Ó. Depois do relevo aqui, ó. Cinco pontos. No relevo, sempre duas laçadas, passa aqui por baixo, e tira em três vezes. De novo, duas laçadas, passa aqui por baixo, tira em três vezes, ok? Então, essa volta inteira vai ser assim. Em vez de ser um ponto relevo normal, vai ser um ponto relevo mais duplo, ok? Então, essa volta inteira vai ser assim. Cinco pontos, né? Depois do relevo, dois pontos juntos, um por um, fazendo cinco aqui, ok? Depois do relevo, ó. Aqui, ó. Depois do relevo, cinco pontos normal. Aqui no relevo, vamos fazer relevo sobre relevo, mas sendo com ponto alto duplo, ok? Tá explicado? Então, tá falado. Então, vamos fazer essa volta, e eu volto com vocês, ok? Então, pessoal, fechei aqui já, né? Agora, vamos fazer, subir três correntes. Agora, pessoal, aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Não vai ter mais aumento. Então, ponto sobre ponto, né? Até chegar no relevo. Aqui é muito fácil. Só fizemos cinco pontos acompanhando, acompanhando de baixo, né? Um ponto sobre ponto, ok? Aqui, não pode esquecer. Sempre ponto em relevo, mas, ó. Ponto em relevo duplo, dando duas laçadas na agulha, ok? Então, vamos fazer primeiro. Aí, a gente tira da agulha em três vezes. Duas laçadas de novo. Vamos no segundo. Tirando em três vezes. Aqui, já vai tudo normal de novo. Ponto sobre ponto. Opa. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Chega de novo no relevo, ok? Então, a volta inteira vai ser desse jeito, tá, pessoal? Aqui, chegamos no relevo de novo, duplo. E aí... Pessoal, nós vamos seguir... Deixa eu só terminar esse relevo aqui. Nós vamos seguir desse jeito aqui, ó. Contando com essa que nós começamos agora. Por oito vezes. Sem mudar nada. Ponto sobre ponto aqui. Cinco ponto, né? Aqui no relevo, dois pontos altos em relevo duplo. E depois segue do mesmo jeito. Contando com essa, é oito vezes. Essa que nós começamos agora e mais sete, ok? Então, quando eu terminar os meus, eu volto com vocês, ok? Então, pessoal, eu terminei aqui a minha volta de número oito, né? Como eu falei pra vocês, tá ficando assim. Então, agora, nós vamos trocar. Eu tava vinha trabalhando com a agulha número três e meio. Agora, nós vamos trocar a agulha pela agulha número dois, ok? Então, vamos lá. Agora, aqui, vamos mudar, né? Vamos subir três correntes. No ponto da frente, vamos fazer um ponto relevo. Então, aqui vai ser assim, pessoal. Ou agora, no próximo, um ponto normal. Um ponto normal, né? Deixa eu dobrar aqui, tá? Estranho. Está batendo aqui na câmera. Então, vai ser sempre assim agora. Agora, o próximo relevo vai ser um normal e um relevo, sendo com a agulha agora número dois, ok? Ó, relevo, um normal, um relevo, relevo normal, não é duplo não, tá, pessoal? Ó, relevo e um normal. Toma cuidado pra não pular nenhum ponto. Normal, relevo. Ignorando os outros relevo, tá, pessoal? É um normal, um relevo, normal, um relevo, até terminar a volta. Fiz um relevo, agora um normal. Outro. Outro relevo, agora, ele vai, agora, encurtando aqui, ok? Que vai, é um pouquinho, um fechamentozinho, né? Por isso que a gente faz com a agulha, tá vendo? Ele vai fechando um pouquinho. Então, vai ser assim, pessoal. É um pontinho normal, esquece o relevo de cima. Um normalzinho, né, que eu subi aqui, fiz um normal, um relevo, um normal, um relevo, um normal, um relevo, até terminar a volta. Vai ser a volta inteirinha assim, tá? Um relevinho normal, né, de ponto alto e o outro, o pontinho normal. Até terminar a volta. Quando eu terminar a volta, eu volto com vocês, ok? Então, pessoal, terminei aqui a minha volta, já fechei, né, com ponto baixíssimo. Então, agora aqui, pessoal, é só acompanhar. É só acompanhar, né, o de baixo, onde é ponto normal, ponto normal, e onde é ponto relevo, ponto relevo. Igual aqui, né, eu vou subir. Vou subir aqui. Três correntes, né, no próximo, já é um ponto relevo. Então, eu vou repetir o ponto relevo, ok? E o outro é normal, eu vou repetir o normal. O outro relevo, ó. E assim vai, pessoal, só acompanhar essa, a primeira, a primeira carreira que a gente fez, ok? Aqui, ó. Essa primeira carreirinha aqui. Então, ela, ela deu uma fechadinha, né, natural, por isso que é trocado o agulha de trabalhar, né? Então, nós vamos fazer isso daqui, essa, fizemos uma, né, já inteira, vamos fazer mais uma e mais uma. Três voltas, assim, com essa agulha número dois, ok? Assim que eu terminar, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu terminei de fazer as três carreirinhas, né, do jeito que eu falei pra vocês. Agora, vamos terminar da seguinte maneira. Vamos fazer, terminar com ponto caranguejo, assim, voltando pra trás. Ponto baixo, mas assim, ó. Cada vãozinho desse, nós vamos introduzir a agulha, né, voltando pra trás, ok? Por isso que chama ponto caranguejo. Então, a gente vai voltando aqui, ó. Cada vãozinho, puxa, né? E é um ponto baixo, ok, ó? Cada vãozinho a gente vem, puxa. Ai, essa agulha aqui é terrível, pessoal, porque ela é menor. Então, tá. Aqui, ó. Puxa. Ó. E vai fazendo ponto baixo, sendo que voltando pra trás. Em vez de ir pra frente, a gente vai pra trás. Eita. Ok? Então, vai ser assim, nossa última volta aqui. E ele vai ficando assim, ok? Assim. Então, eu vou fazer aqui os meus, deixa vocês entenderam, né? Sempre voltando aqui pra trás, ó. Ó. Sempre voltando pra trás. Em vez de ir pra frente, nós vamos pra trás. Igual caranguejo mesmo. Caranguejo é de lado, né? Ó. Ok? Eita. Não é que tá complicado. Essa agulha. Então, sempre vou... É que o meu ponto é apertado, pessoal. Vocês não têm noção. Aqui. Sempre voltando, ó. Voltando pra trás. Cada mãozinha, a gente introduz a agulha. E um ponto baixo. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Ele vai ficar assim. Ok? Então, eu vou fazer os meus. Faço de vocês. Eu já mostro. Já vou mostrar ela pronta pra vocês. Ok? Então, pessoal. Terminei aqui, ó. O meu gorro, né? E ele ficou assim. Olha que charme que ficou. Ok? Então, pessoal. Queria dizer pra vocês o seguinte. Se você quiser fazer maior. Então, aqui, em vez de oito, né? Como nós fizemos aqui. Né? Você faz mais voltas, né? No caso, dez, doze. Aí, depende do tamanho que você quiser. E aqui, a mesma coisa, pessoal. Eu fiz três carreiras aqui. Depois, eu ponto, pontinho caranguejo pra terminar, né? Se você quiser também, você pode fazer com mais, com mais voltas. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Aqui está, né? O trabalho terminado, né? Espero que vocês gostem. Ok? Então, um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Se você fizer por esse vídeo e gostar, deixa aí nos comentários, tá? E dá um joinha aí. Quem não for inscrito, se inscreve no canal pra estar recebendo os meus vídeos assim que eu postar. Então, beijo no coração, ok?